O Dia Internacional da Mulher Africana celebra-se a 31 de Júlio. Este dia é celebrado desde 1962. Para nos falar da importância deste dia e de muitos outros temas, convidamos para este meia-dose de conversa a jornalista luso-moçambicana Paula Cardoso, produtora de conteúdos e militante antirracista, criadora da série de livros de infantos juvenis Força Africana e da plataforma online AfroLink. Em 2022, foi selecionada para a lista das Top 100 Women in Social Enterprise 22 da Euroclid Network, uma rede europeia de empreendedorismo social apoiada pela Comissão Europeia. Paula, começo por te pedir um comentário a esta questão. Em África, as mulheres continuam a ser as mais pobres, as vítimas de maior violência de género, as mais vulneráveis a vários tipos de doenças e infecções, nomeadamente SIDA, mas, por outro lado, elas são a força motriz de muitos projetos de desenvolvimento. O que é que tens a dizer sobre isto? Antes de mais, grata pelo convite. Agradeço à SIG por criar este espaço e também por me desafiar a refletir, ainda para mais numa data que para mim é muito especial, que é a celebração do Dia da Mulher Africana. Pegando aqui nesta afirmação, o que me ocorre comentar de uma forma muito imediata é que esta questão de as mulheres estarem na realidade africana, se calhar mais vulneráveis à pobreza, a esta questão das próprias doenças, esta maior taxa se observa de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, esta questão também da violência de género. Estes são recortes de opressão que eu observo em múltiplas realidades em todo o mundo. Obviamente que a realidade africana tem especificidades que são contextuais, mas que merecem uma reflexão se calhar mais global. Portanto, esta ideia de que a partir desses contextos, ou que nesses contextos se produz se calhar uma força depois que é diferenciada, para mim é um bocado falaciosa. Portanto, acho que mesmo neste contexto em que nós estamos, portanto no português, isso é observável. Portanto, nós vivemos num sistema patriarcal, portanto, a partida existe uma menor presença das mulheres e basta olharmos para os cargos de poder e influência, apesar de já termos, obviamente, na lei alguns acessos que foram criados, esses acessos continuam a não incluir, por exemplo, a questão da pertença étnico-racial. Portanto, não temos essas cotas, temos as cotas de género, mas não temos cotas étnico-raciais. E quando nós vamos olhar para a nossa feminilidade, para a nossa condição feminina, existem uma série de pertenças que nós trazemos e que têm a ver não apenas com a questão étnico-racial, mas também com a identidade de género, com a orientação sexual e com outras, que depois vão traduzir nessa ocupação ou não de lugares, ou nesse maior ou menor acesso a lugares e a oportunidades. E nessa análise é inegável que as mulheres negras estão na base da tabela. Portanto, se é difícil para as mulheres, em geral, mais difícil é para as mulheres negras. Portanto, quando eu falo nesta questão de termos de criar os nossos lugares, e muitas das vezes essa criação vem a partir do empreendedorismo, tem a ver com isso, com não conseguirmos, dentro daquele que é o sistema, furar ou ter alguma possibilidade. E esta é uma realidade que é comum, a condição feminina, do meu ponto de vista, e que se acentua para determinados grupos, nomeadamente para as mulheres negras. Portanto, esta ligação entre violência de género, que também em Portugal é muito acentuada, e os números, infelizmente, da violência doméstica estão aí para comprovar isso mesmo, esta ligação entre violência de género, entre exclusões várias, que vêm desse lugar, e depois acaba por nos empurrar para estas produções independentes, digamos assim, que não mais são, no meu ponto de vista, ou que são, sobretudo, uma resposta. São o nosso instinto de sobrevivência ao funcionário. Produções independentes, estás a falar da AfroLink e dos projetos de empreendedorismo, e são, explica um bocadinho porque é que se diz de criar a AfroLink, e investir nesta área que tem a ver com o orgulho na pertença, não é? O orgulho nas origens. Vem justamente, Marta, grata pela pergunta, porque vem justamente desse lugar de pessoa que estava no jornalismo mainstream, que nunca teve pares, portanto, pares, quando eu digo pares, estou a falar em um contexto de redação que estivessem também a trabalhar como jornalistas. Melhorou ou não? Melhorou ou não? Não, não considero que tenha mudado, porque estamos aqui a falar de órgãos nacionais, portanto, não estamos a falar de órgãos de nicho, nós temos presença, quando nós nos habituamos a nos reconhecermos uns aos outros, o que é mais visível, obviamente, é sempre a televisão, não é? O veículo audiovisual tem uma força que não se compara a imprensa escrita, a rádio, e o que é facto é que quando nós conseguimos associar alguns rostos, alguns nomes, com outras potências, nomeadamente esta que eu trago, vem a partir da RTP, ou da RDP África, não é? Esta questão de termos de estar num contexto de africanidade para podermos ocupar esse lugar. É como se não houvesse uma possibilidade de sermos reconhecidos e acolhidos no contexto português, tido como português, não é? E é também por isso, ou é muito a partir destes não lugares que eu fui observando ao longo do meu percurso, que eu decido criar o Afalink, porque é não só um espaço onde não há intermediação, no sentido de eu falo por mim, outras pessoas têm a possibilidade de falar por elas próprias, sem que existe uma narrativa pré-definida. porque muitas das vezes o que acontece é que quando nós somos, quando nós, e aqui falo nós, pessoas negras em Portugal, quando nós somos convidados, quando nós pessoas somos convidadas a estar em lugares que são considerados mainstream, se eu, por exemplo, tiver algum convite para ir para uma RTP, para ir para uma SIC, para uma TVI ou qualquer outro canal de televisão, falando aqui nas televisões, eu acredito, até porque essa é o que a prática revela, que será para falar de racismo, questões étnico-raciais, e há toda uma dimensão humana que não é tida em conta. Portanto, se estivermos a ter uma conversa apenas sobre custo de vida, por exemplo, como todos nós estamos aqui a tentar fazer face ao aumento de preços, não se pensa na necessidade de trazer outras vivências para aqueles espaços. Há um imaginário que está povoado de corpos, de formas de ser e de estar que são classificadas como sendo portuguesas e que não incluem pessoas como eu. E esta exclusão, que muitas das vezes continua a operar-se de forma inconsciente, está, ainda está. Não incluem como? Quais são os sinais? O que é que, especificamente, o que é que tu achava, às vezes, não te incluem? Acordo-me de um, até é um programa que já não está a ser emitido, já não está na grelha da RTP, mas que era o prós e contras, e estou a trazer aqui porque é a televisão pública e acho que tem uma responsabilidade diferenciada dos outros canais. e na televisão pública, por exemplo, neste prós e contras que estava a discutir o racismo, a determinada altura, há uma pessoa que está na audiência e que questiona a produção, não é? sobre o painel, sobre a falta de representatividade naquele painel, em que só havia uma pessoa negra, portanto, só havia uma pessoa racializada, e, portanto, a apresentadora do formato defendeu-se, portanto. O que aconteceu neste caso em concreto foi que a aposentadora, portanto, Fátima Campos Ferreira, disse que foram feitos contactos, foram incitados contactos, para ter outras pessoas, e até referiu que pessoas foram essas que foram contactadas, mas que não tinham disponibilidade. E isto revela justamente um dos problemas. E é... Eu olho para a minha agenda de contatos, e é isto que eu acho que tipicamente acontece, eu tenho ali na minha agenda duas, três, quatro pessoas, se aquelas duas, três, quatro pessoas não podem, acabou. Portanto, eu não vou fazer mais nenhum esforço e na minha cabeça aquilo fica resolvido dessa forma. E este é um tipo de pensamento que eu nunca vi, por exemplo, numa redação para nenhuma outra área. Portanto, quando eu estou a trabalhar um tema enquanto jornalista e eu quero ter pessoas a ocupar fontes, não é? Quando eu quero ter determinadas fontes, eu estou a pensar naquelas fontes para ocuparem determinados papéis que eu considero que são importantes que sejam ocupados para escrever a melhor história possível. Ou para relatar o melhor possível aquela realidade. E se eu faço isto, se eu tenho este planeamento, eu não posso a meio do caminho dizer ah, este não respondeu, salta. Ah, este não respondeu, salta. E no final escreve um texto de opinião porque ninguém respondeu. Portanto, isto não existe. E o que eu sinto muitas vezes é que não há esta consciência para a necessidade de se trabalhar com outras fontes e para também este reconhecimento de que a nossa rede de contactos é uma rede de contactos muito enviesada e quando eu digo a nossa estou a falar de todas as pessoas porque nós vivemos nas nossas bolhas, nos nossos circuitos, mas se nós temos um compromisso de facto de trazer outras vozes, outros corpos, outras vivências, nós temos de fazer um esforço adicional e temos de estar conscientes disso. Portanto, se calhar eu não vou conseguir em dois minutos, em dois contactos telefónicos, conseguir a tal pessoa negra, racializada, que não faz parte do meu ciclo de proximidade. Eu vou ter de investir mais nisso. Não posso, perante a primeira dificuldade, desistir e dizer que não é possível. E é isto que eu sinto que acontece muitas vezes. Portanto, e há esta desculpa do eu não conheço ninguém e eu até tentei falar com aquela pessoa e a pessoa não estava disponível e acabou ali. Como aquela pessoa não está disponível, não há mais ninguém e, no entanto, nós olhávamos para a plateia e a plateia estava com representatividade. E estava com representatividade porquê? Porque uma das pessoas que esteve no painel fez esse esforço. Portanto, não foi a produção, foi essa pessoa que esteve a divulgar dentro de um espaço controlado, digamos assim, que iria assistir, que aquela gravação iria acontecer no dia X, na hora Y, para as pessoas estarem lá presentes. Portanto, e foi isso que aconteceu. Portanto, houve uma mobilização de uma série de pessoas negras e com outras... E essa pessoa era racializada ou não? Exatamente, exatamente, exatamente. E é daí também que vem essa consciência, essa importância de não só estarmos no palco, digamos assim, mas também estarmos na audiência a receber aquela informação. E, Marta, esta consciência dessa importância não está de forma nenhuma ativada dentro daquele espaço de pessoas que tomam as decisões que depois vão promover estes acessos. Já há pessoas, sim, a ter essa consciência, a contactar o Afrolink e a contactar outras pessoas que também estão a desenvolver um trabalho bastante relevante nesta área, no sentido de trazer essa diversidade para o espaço público. Existe, sim, esse compromisso da parte de algumas pessoas, mas ele ainda não é suficiente. Ele ainda não é expressivo, tanto mais que basta nós pensarmos nos jornais que lemos, na televisão que nós temos e refletirmos sobre quem são os rostos, quem são as vozes, quem são as opiniões que aparecem e quando aparecem, aparecem, quando nós nos lembramos de vozes negras, por exemplo, que estão a comentar, que estão a ocupar determinados espaços, que temáticas é que lhes são dadas a comentar, não é? Isso é importante também de refletirmos, porque quando se diz muitas vezes e outra vez isto, outra vez esta conversa, refletamos, porque é outra vez esta conversa e quando expressamos cansaço, alguma exaustão, porque estamos repetidamente a falar sobre racismo, sobre xenofobia, pensemos nas vivências das pessoas que, mais do que falar, estão a sofrer na pele essas violências. Portanto, eu adoraria não ter de falar sobre, mas a minha vida, as minhas experiências e não só as minhas individuais, mas e depois aquelas que são mais estruturais, obrigam-me a falar sobre isso. Portanto, não é propriamente uma escolha que eu faço e que agora decido, olha, vou falar sobre esta questão, mas é um dever que eu tenho. A propósito desse dever que tu tens no Fórum de Guimarães o ano passado, tínhamos um painel sobre feminismos e tu disseste que não te sentias incluída naquele painel porque tinhas de falar sobre os feminismos negros. Explica lá a questão. Quando é que isso vai? Está tudo ligado com a resposta anterior, mas... Pensando aqui na questão dos feminismos negros, eu acho que é fundamental nós trazermos esta questão da negritude, porque muitas das vezes quando se traz esta terminologia, há sempre vozes que se erguem no sentido de destinar, mas porquê a necessidade de trazer os negros, não é? Feminismos são feminismos, estamos aqui a falar sobre a condição feminina, mas quando nós vamos analisar aquelas que são as pautas do movimento feminista desde a sua génese, nós percebemos que as mulheres negras não estão lá, porque recordo da questão, por exemplo, do trabalho, que sempre foi algo pelo qual as mulheres brancas tiveram de trabalhar no sentido de eu também quero ter o direito a estar no mercado de trabalho, a ser reconhecida como uma trabalhadora. As mulheres negras que vêm de uma história em que houve a necessidade de termos antes das subpagistas, as abolicionistas, não é? Nós já trabalhávamos, não é? Enquanto pessoas escravizadas, portanto, trabalho forçado, mas era trabalho, não é? E naquela que era a nossa experiência, a nossa vivência, essa questão de estar a reivindicar o lugar do trabalho e tudo mais não era aquilo que estava mais prevalecente, não era aquilo que ameaçava a nossa existência. e o facto das questões que ameaçam a nossa existência não estarem nessa pauta considerada feminista, que parte de uma condição da mulher universal na qual nós não estamos incluídas e tem que ver com esse reconhecimento, nós de facto não estamos reconhecidas e isto é tão evidente quanto observarmos painéis que são constituídos, por exemplo, tipicamente no Dia Internacional das Mulheres e noutros infeméritos que estão a discutir a condição feminina, quando nós e depois vamos observar as temáticas eu recordo-me por exemplo de um caso e eu acho que é sempre muito importante nós observarmos ao nós falarmos a partir de casos muito concretos recordo-me de uma programação em que se estava a falar sobre feminismos também lá está feminismos sem recortes sem especificidades mas e depois os painéis daquela programação que diziam o respeito que eram transversais no sentido de qualquer mulher negra poderia ocupar todos aqueles painéis porque aquilo tem que ver com condição humana com desafios de ser mulher no entanto as mulheres negras foram todas elas chutadas não é? de alguma forma empurradas para um painel que tinha que ver com as questões raciais quando há a questão de como é que nós vamos equilibrar a profissão a família e a nossa individualidade foi um dos painéis por exemplo aos quais eu assisti e que não tinha nenhuma mulher negra ali portanto quem está a programar na cabeça de quem está a programar a pauta feminina a pauta feminista não reconhece esta pertença do meu ponto de vista como par porque se reconhecesse como par estaria a considerar mulheres diversas e não apenas mulheres negras portanto todas as outras pertenças que nós temos para todos aqueles todas aquelas discussões nomeadamente esta do equilíbrio entre o trabalho e a família e porquê que isto não acontece não acontece justamente porque há quando se pensa em mulher uma imagem do que é que é a mulher e de quais é que são os desafios e é justamente por nós mulheres negras não sentirmos e não é só uma questão de sentir como é óbvio é uma questão de viver isso na pele não é? não estamos a ser chamadas não estamos a ser consideradas não estamos a ser tidas em conta por isso mesmo é que falamos em feminismos negros por isso mesmo é que é necessário é fundamental criarmos este lugar este lugar em que as nossas urgências também estão sobre a mesa e têm de marcar a agenda pelo menos a nossa marca não há hipótese de não marcar de que forma é que nós a partir deste lugar podemos articular e depois com outras feministas chamemos assim outras neste lugar de diferenciadas de não estarem aqui nos feminismos negros como é que nós podemos sair deste lugar de especificidade e encontrar aqui caminhos que nos permitam construir juntas não é? e acho que este é um desafio que cabe a nós que estamos aqui a desenvolver estes trabalhos responder temos de encontrar respostas mas eu não posso eu não sinto que sejam as mulheres negras que sejam as pessoas negras a ter de fazer esse caminho porque o poder não está deste lado não é? o poder no sentido de quem é que tem é fazer juntas a fazer juntas juntas mas há responsabilidades diferenciadas é nesse sentido e a opção começou de um lado e é desse lado que também tem de vir as respostas que resolvem a opção portanto em conjunto sim mas com esta consciência de que partimos de lugares diferentes este dia é importante porque naquela que tem sido a minha experiência as primeiras vezes em que eu celebrai o dia da mulher africana foi quando estava em Angola portanto não foi em Portugal portanto em Portugal eu nunca tinha nunca me tinha cruzado com uma celebração do dia da mulher africana portanto algo que fosse mais público digamos assim o que aconteceu nos últimos anos felizmente é que a partir de uma maior mobilização também dos coletivos ativistas antirracistas feministas com estas questões também dos femininos interseccionais que eu não acredito que possa existir feminismo que não seja interseccional mas a partir destes lugares de afirmação esta celebração começou a entrar no calendário mas é um processo recente portanto não é algo com o qual eu tenha crescido eu cresci por exemplo com a celebração do dia da independência de Moçambique isso sim sempre fez parte do meu crescimento enquanto mulher moçambicana ainda que na diáspora sempre foi uma data que me acompanhou a data do dia da mulher africana não começa agora a marcar o meu calendário infelizmente de outras mulheres africanas ou não porque a celebração a celebração dessa africanidade dessas conquistas dessa identidade obviamente pode ser feita por qualquer pessoa e deve ser feita por qualquer pessoa e como é que celebras? como é que está na sua agenda? não este ano está a ser particularmente especial porque há um coletivo ou melhor há um consórcio de vários coletivos chamemos de assim a partir das mulheres imigrantes do SPALOP que é a iniciativa que partiu das mulheres imigrantes do SPALOP que em vez de estarem sozinhas a programar esta celebração decidiram envolver outros coletivos com outras mulheres todas elas com estas pertenças portanto negra, africana imigrante para celebrar não apenas num dia mas ao longo de uma semana com vários com vários eventos e isso está a acontecer portanto esta semana em que nós estamos aqui a gravar esta conversa estão a acontecer várias outras conversas que permitem esse encontro entre mulheres que partilham essa ancestralidade e que tem aqui uma oportunidade e que eu também tenho uma oportunidade de encontrar portanto é um espaço de encontro é um espaço de resgate também porque a partir do momento em que nós paramos para olhar para este epemérito nós estamos também a olhar para de onde é que ela vem portanto onde é que isto começou porque é que começou que mulheres é que têm marcado esta nossa história africana esta nossa história mundial porque a história africana é uma história mundial uma história uma história africana um homem atrás e estás a falar das mulheres que marcaram a nossa história esta é uma luz uma das luzes espantáneas sim duas mulheres é que nós não conhecemos e devíamos mesmo conhecer nessa história dos direitos das mulheres são tantas e eu acho que é tão injusto sempre porque há imensas mulheres mas eu tenho aqui um livro que não é da mas é um livro que traz aqui o discurso da keniana que é Wangari Matai portanto uma mulher keniana que já faleceu já não está entre nós ou que continua entre nós mas já no outro plano e este livro traz portanto foi a primeira mulher africana a ser premiada do Nobel da Paz e o livro traz justamente o discurso o discurso que foi preferido nesse momento em que portanto o que está a ser reconhecido aqui no trabalho da Wangari Matai eu agora estou aqui a ler o o o o digamos assim e fala-se do do papel que a Wangari Matai que para mim é uma das mulheres que sim as mulheres africanas que deve ser conhecida e reconhecida em que ela liderou um projeto movimento que é o Green Belt em que ela plantou contribuiu para que este movimento fez com que surgissem mais de 30 milhões de árvores no Quénia portanto estamos a falar do Quénia que transformaram a paisagem e a sociedade no Quénia portanto e depois aqui o que vem aqui descrito é que o seu contributo foi decisivo para a melhoria da vida das mulheres bem como na luta pela democracia foi a primeira vez que o Nobel da Paz extinguiu uma mulher africana e foi também a primeira vez que este prémio que conheceu a defesa do meio ambiente como elemento chave para a paz e isto lá está isto aqui foi discurso de aceitação e estas ocasiões são muito marcadas pelo calendário e não deveriam ser portanto estas aprendizagens deviam fazer parte do nosso percurso não é de conhecimento mas não fazem está uma série de apagamentos de invisibilizações mas estes estas datas para mim também são uma oportunidade para nós irmos ao encontro destas personalidades falando aqui na questão mais moçambicana obviamente Josina Machel que é uma referência também a Graça Machel portanto temos um continente repleto de mulheres que deveriam ser conhecidas que deveriam fazer parte dos nossos currículos e que não fazem e eu considero que há todo um trabalho aqui de memória que tem de ser feito e que eu também enquanto enquanto ativista enquanto pessoa que está a conduzir um projeto que também tem esse propósito pretende de facto trazer esses lugares com uma maior também com esse compromisso de resgatar história e não apenas de estar a reportar aquilo que nós estamos a viver aqui e agora Obrigada Paula até à próxima Grata até à próxima Tchau Tchau